Por unanimidade, a segunda turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Santa Catarina e determinou a suspensão das licenças ambientais e alvará de construção de um posto de gasolina que estava em obra, às margens de um rio. O Lago Paranuá, localizado em Brasília, tem 48 quilômetros quadrados. A área pode ser comparada com 4.800 campos de futebol. Ao longo dos anos, várias casas que ficam na beira do lago invadiram áreas públicas bloqueando o acesso à orla. Mas, em agosto de 2015, isso começou a mudar. O governo do Distrito Federal deu início à desobstrução atendendo uma decisão da Justiça de 2012. Na sentença, o governo foi condenado a retirar todas as construções feitas a menos de 30 metros da margem do lago. A área é de preservação permanente, uma APP. Este engenheiro ambiental explica a importância de proteger as margens de lagos, rios e nascentes. A partir do momento que tem a ocupação de uma APP, normalmente tem uma compactação do solo. E isso não permite que a APP cumpra com a função ecológica de poder permitir a filtragem da água da chuva para poder não acarretar o carreamento de sedimentos e, consequentemente, assoreamento do lago ou do corpo hídrico. Nós temos que preservar as margens dos corpos hídricos para poder permitir a qualidade da água para o consumo humano, ou seja, para a utilização também de animais. Depois que a área foi liberada para todos os moradores de Brasília, tem gente aproveitando bastante o novo espaço. Trazer o filho aqui para curtir um pouquinho da paz aqui, levantar um voo, fazer algumas atividades com ele aqui no meio da natureza. Em Santa Catarina, uma obra em uma APP também foi parar na Justiça. O Ministério Público obteve liminar para suspender a licença ambiental e o alvará de construção de um posto de gasolina. Mas o Tribunal de Justiça catarinense entendeu que, em área urbana consolidada, deveria ser aplicada a limitação prevista na lei de parcelamento do solo urbano. No recurso ao STJ, o Ministério Público argumentou que a decisão poderia acarretar prejuízo considerável ao interesse público. Por isso, pediu que fosse determinado o limite de 50 metros da margem do rio para edificações, como prevê o Código Florestal. O relator, ministro Og Fernandes, aceitou os argumentos. Para ele, a proteção prevista no Código Florestal prevalece nesses casos. O ministro considerou que reduzir o tamanho da área de preservação permanente, afastando a aplicação do Código Florestal, implicaria verdadeiro retrocesso em matéria ambiental.